De acordo com recentes dados apresentados pela revista The Times, a base naval chinesa no país africano, está pronta para receber porta-aviões. Pequim iniciou a construção da base em 2016, atualmente se tratando de uma moderna fortaleza militar, muito possivelmente difícil de ser penetrada, por conter várias camadas de defesa, para a segurança da instalação. De acordo com a revista Forbes, a base também dispõe de veículos blindados da marinha chinesa, incluindo veículos de combate de infantaria, armados com canhões automáticos, além de mísseis antitanques, e armas de alto calibre. O pequeno país africano, de Djibouti, que se situa no extremo leste da África, ocupa uma importante localização estratégica, por oferecer acesso fácil a várias localidades, para as tropas chinesas. Embora a maioria dos analistas acredite, que a base faz parte de um esforço de Pequim, para alcançar domínio em todo o mundo, China insiste que a sua função principal, será de prestar assistência aos navios de guerra chineses, na região em operações humanitárias, e anti-pirataria.